É de extrema importância que o dia 22 de julho, o dia estadual de combate ao feminicídio, seja sempre lembrado e relembrado. Não para comemorarmos, nós não temos motivos para comemorar. Estamos falando de 13 mulheres que morrem todos os dias no Brasil vítimas de feminicídio. A importância se dá pela necessidade de alertarmos para os sinais da violência de gênero cotidiana, geralmente vivida por meio de relacionamentos abusivos que podem culminar tragicamente no feminicídio. E principalmente para conscientizarmos toda a sociedade, homens e mulheres, da importância de discutirmos educação de gênero, principalmente com nossas crianças e adolescentes. Esse é um dos possíveis caminhos para a prevenção, o combate da violência contra a mulher. E também é importante falarmos sempre da importância de se denunciar casos de violência de gênero contra mulheres. Essa denúncia deve ser feita por toda a sociedade que presencia casos de violência. Vizinhos, amigos, familiares, colegas de trabalho denunciem. É só assim que o Estado vai ter condições e instrumentos capazes de proteger aquela mulher para que ela não vire mais uma estatística do feminicídio no Brasil.